ok nosso cercado está feito vamos pegar agora o item PR Cross, dar um CTRL D e vamos duplicar e vamos colocar frente a essa cripta vamos tirar a rotação, colocar em 0 no seu eixo Z nós também percebemos que nós vamos abaixar um pouco essa nossa cruz para que nosso personagem não fique se agachando vamos deixar aqui perto esta cruz quando o personagem chegar nesta cruz ele abrirá este portão para pegar esta cruz e então nós temos que colocar também um portão em algum lugar para que ele saia desta região então vamos copiar esses dois elementos antes disso para nós organizarmos nós podemos criar um um repeat vamos colocar aqui saída e agora um cercado selecionar estes dois dar um CTRL D e jogá-los para a saída vamos fechar o cercado porque a cruz que está aqui dentro abrirá esta porta para que o nosso zumbi possa sair do cenário vamos retornar para 90 vamos retornar para 90 não, 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 enxou em cima, desculpa, não enxou em cima para deixar 0 e aqui também vamos deixar se nós deixarmos 0 aqui aqui na verdade nós podemos deixar no eixo Y180 isto ok aqui nós podemos escalar de forma diferente nesta região nesta parte da estrutura para que nós possamos organizar a região em que nós arrumaremos as estruturas gates de saída vamos pressione R para você poder escalar vamos selecionar o eixo correto o eixo X ok como nós separamos a saída vamos selecionar as duas lembrando que esse esse asset story que eu baixei eu não ainda não tinha o utilizado mas me parece muito bom para nós começarmos a criação de nosso primeiro jogo vamos fechar um pouco para a frente a saliência ok então quando o nosso zumbi pegar esta cruz da cripta abrirá esta outra aqui quando ele pegar esta outra abrirá aquele portão não é? não é? não é? não é? Obrigado.